Santo e bendito Deus, nós te louvamos, Pai, mais uma vez, em espírito e em verdade, que é o louvor que adora a Ti, que agrada ao Senhor. Pai, rogamos a Tua misericórdia sobre nossas ofensas, nós nem mesmo merecemos, Pai, por nós mesmos, mas é o Teu amor, a Tua longanimidade, que é estendida sobre nós, e nós a tomamos sobre cada um de nós nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, Pai, dirija nossos passos. Te louvamos, também Te adoramos com nossos louvores, com nossa oferta, e agora a palavra será trazida, que o Senhor continua derramando as bênçãos. É esse o nosso desejo, em nome de Jesus, amém. Boa noite a toda a igreja, em nome de Jesus, amém. Podem assentar-se. Vê se o som está bom lá embaixo. O pastor, o pastor Antônio, ele está em Jiparaná, essa noite, ele devia uma visita ali ao pastor Isaías. E aqui estamos nós, né? Falar que é porque eu quero, não é não. Mas Deus sabe todas as coisas, né? O irmão Cícero foi convidado, ele teve um problema ali com a coluna, então as coisas vão se apertando e Deus sabe como conduzir as coisas. E a gente ora e se entrega nos braços dEle, e que Ele faça da gente o querer dEle, não o nosso. Então, aqui é um dos momentos em que é o querer do Senhor, pode ter certeza disso. Mas, só lembrando, a irmã Cirlei, ela até levou um susto, né? Ela achou que era o pastor que estava ali, ela... Chegou, era eu. Ela avisa a todos que o culto de sexta, tá? Ficou confirmado que vai ser na casa dela. Então, o pastor voltou de viagem e quis dar uma modificada, e vai ser nas casas, assim, na medida do possível. E nessa sexta, então, ali na irmã Cirlei, Freitas, se assim o Senhor permitir. Amém? E que Deus possa trazer, então, nesses poucos momentos aqui, algo que faça diferença na minha vida, na sua vida, que seja uma pequena palavra, mas que seja Ele trabalhando em nosso coração. Agradecemos aos que nos visitam, né? Se assim tem, sintam-se à vontade na casa do Senhor. Irmão Eric, o som tá bom, né? Esses microfones, quando muda, a gente não sabe aqui em cima. Mas eu trouxe aqui há poucos dias, um assunto sobre arrependimento. O arrependimento, ele é a porta de entrada ao qual Deus reconcilia, e aí o mundo reconcilia os pecados que os homens têm cometido. No início da criação, Deus vinha e tinha companheirismo, tinha comunhão ali com Adão. E ele, é claro isso na Bíblia, até que o pecado foi consumado e então começa a morte. Para o desespero, né? De muitos de nós vai chegando a idade e o que nos espera é a morte. O que nos aguarda. E há um clamor clamando por vida, não quero morrer. Por quê? Irmão Brana explica que um fundo clama, um fundo responde. Nós somos criados para ter vida eterna, irmãos. Então esse clamor por não aceitar a morte, ele é parte da gente. Porque nós sabemos, no fundo, no fundo, que nós temos uma vida eterna, nos aguardando. Então há um processo que nos leva para isso. Mas, falando sobre o arrependimento, o ato do arrependimento é reconhecer o erro. Para mim ou para você reconhecer algo, nós temos que deparar com aquilo. Se eu não consigo ver por mim mesmo, alguém tem que chegar em mim e mostrar para mim, ou apresentar para mim, que aquilo é um erro. Seja o interesse de viagem, seja algo que você vai fazer na vida natural. Mas na vida espiritual, que é o que nos compete aqui. Quando o ser humano reconhece o erro, então há uma oportunidade de arrepender-se, então, dos seus erros. E aí você dá o próximo passo. E a forma de reconhecer o erro, ela pode ser por meio das pregações que são levadas, por meio do trabalho que é feito. Apresentado nos cultos, você andando, você conversando, você fazendo o que você tem que fazer no seu dia a dia. Então muitas pessoas, às vezes, podem ver e comparar e buscar ser verdadeiro aos olhos do Senhor, corrigindo os seus erros. Então, eu não quero aprofundar nesse tema sobre arrependimento, mas é algo que nós temos que ver o seguinte. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados. Mateus, capítulo 3, do verso 1 ao 9, João Batista vem trazendo ali uma mensagem de arrependimento. E os nossos pecados, ele não tem que ser argumentado, ah, eu fiz isso por causa disso, aconteceu... Não, é arrependimento. Quanto mais eu me argumento, pior fica. A palavra é bem clara, arrependa dos seus pecados. Então é uma questão de atitude. Você é consciente, então você toma uma atitude. Em Lucas, capítulo 5, 27 ao 32, Jesus diz, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Por que, então, que é tão importante essa atitude do arrependimento? Jesus veio para apresentar o caminho do arrependimento e ser perdoado os seus pecados, e então sereis cheio do Espírito Santo. Então há um interesse maior. Arrepender dos pecados é apenas uma porta de entrada para que algo maior venha a acontecer em nossa vida, que é ser cheio do Espírito Santo. E para que nós queremos ser cheios do Espírito Santo? Qual que é a vantagem disso? O Espírito Santo é o que nos guia em toda a verdade. É o que nos faz caminhar por caminho verdadeiro. A palavra de Deus diz aqui... Deixa eu só me localizar aqui, meus irmãos. É bastante coisa. Mas aqui em 2 Coríntios, se você pode abrir sua Bíblia, 2 Carta de Coríntios, Paulo escrevendo, ele nos motiva a buscar esse Espírito Santo, a importância de ter o Espírito Santo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, você já foi apresentado os seus pecados, você já se arrependeu, agora você é uma nova criatura porque você está em Cristo. Nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele explica, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém? Deus abençoe a palavra. Eu tomei aqui esta introdução falando sobre arrepender. e mais para frente na nossa caminhada, há algo que é muito importante, e nós observamos isso, e nós fazemos isso toda vez que nós nos reunimos aqui diante da Santa Ceia do Senhor, que é a palavra comunhão, ter comunhão. Então, uma vez que você é convidado para um evento, a Bíblia descreve nos tempos antigos, e cita tal, um evento em qual Jesus foi convidado, e tinham como tradição naqueles lugares, devido às condições de andarem a pé, as pessoas chegavam à porta, eram ali, recebiam um tratamento, recebiam um tratamento logo na chegada, que era limpar-se de seu suor, e possivelmente lavar os pés, perfumar, para que eles pudessem ter um bom momento, então, da porta para dentro. Então, é um momento em que eles têm comunhão. Algo em comum está acontecendo ali, em que eles estão de acordo, ou que eles estão compartilhando ali. Então, essa expressão comunhão, ela pode ser definida como ter união, a expressão da palavra comunhão. Partilha quando duas ou mais pessoas estão reunidas ali em um propósito. Então, a palavra de Deus, ela nos convida, ela nos intima a deixar o velho homem, ela nos apresenta a solução, a porta de entrada, para que nós venhamos a ter momentos de comunhão com a palavra de Deus. E essa comunhão, ela pode ser dividida entre comunhão, entre os irmãos, comunhão com a palavra de Deus. Nesta noite, o irmão Brana tomou em sua pregação, que ele prega em 1962, ele pregou duas vezes esse mesmo tema, uma vez em 62, em sua própria igreja, em Jeffersonville, que é essa que eu tomei, e uma outra em 65, já no finalzinho de sua vida, 12 de dezembro de 1965, em Tucson, Arizona. Então, foi ali a última viagem que ele fez, né? Ele pregou também o mesmo tema na igreja do pastor Pierre Grimm. Mas o irmão Brana traz para nós aqui em Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, antes dele dar a entrada, ele, quem conhece, né, o estilo de pregação do irmão Brana, ele sempre preparava bem uma plataforma ali, mas a gente vai só nos tópicos mesmo a respeito do assunto. Se você quiser ler depois na íntegra algo que você talvez tenha passado de forma que não entendeu, a mensagem é a mensagem comunhão pregada em 62. Irmão Brana usa aqui, Hebreus capítulo 12. Irmão, irmão Eric, está aí? Irmão Eric? Tira o som dos retornos, irmão, por favor, se tiver. Dá um eco aqui em cima, acho que mudou a janela, fica bem, bem diferente. Mas Hebreus capítulo 12, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, irmão Brana traz essa passagem bíblica, muitas denominações, ou por que não dizer, às vezes até nós mesmos, entre nós já batizados, em nome do Senhor Jesus, podemos ter uma compreensão um pouco aquém do que realmente é essa expressão ter comunhão. o que vem em nossa mente automaticamente. Comunhão é quando a gente vem aqui, toma o pão e o vinho. Ah, estou em comunhão porque eu tomei. Vamos ver o que o irmão Brana nos ensina? O irmão Brana faz um breve comentário sobre as condições do mundo nos dias. Ele diz, então não podemos profetizar boas coisas nesse mundo moderno porque tudo que está previsto é desastre, é ondas gigantes, problemas, terremotos, maremotos, então o caminho da humanidade é nesse sentido. Então, buscar solução por meio da tecnologia, buscar solução por meio da ciência, fica bem claro que não é o melhor caminho para nós. Então, como nós deixamos todo esse embaraço através da palavra, através do conhecimento da palavra? através da palavra revelada para nós. Então, o irmão Brana diz, Cristo deixado do lado de fora, o sol e a lua com as suas mudanças, isso tudo são sinais de que realmente nós estamos caminhando para o fim. em São João, capítulo 6, verso 47, nós estamos falando sobre comunhão, nós vamos aprofundar um pouquinho mais aqui, São João, capítulo 6, verso 47, aos 59, são palavras de Jesus, na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, disputavam pois os judeus entre si dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus pois lhes disse, na verdade, na verdade, vos digo que se não comerdes da carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida, quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o pai que vive que me enviou e eu vivo pelo pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim, este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram quem comer este pão viverá para sempre ele disse essas coisas na sinagoga ensinando em Cafarnaum então lembrando que ter comunhão é quando duas partes estão ali em harmonia e assim é também com Cristo irmãos a nossa vida ela é uma constante comunhão com Cristo o irmão Bran diz assim aí é onde existe muitos erros muitos erros eu achar que estou tendo comunhão com Cristo e eu apenas falo para ele não me atento ao que ele tem para responder a mim ele diz isso não é uma comunhão isso é um pedido de favor que muitas vezes é levantado estar em comunhão com Cristo é você confiar o mais íntimo dos seus planos dos seus fracassos dos seus anseios e lançar as mãos do Senhor e aguardar a resposta podemos ter comunhão acerca de muitas coisas o irmão Bran diz uma visita às vezes você faz uma visita a um irmão e você tem ali uma comunhão isso é muito bom e nós falando sobre o ambiente que é preparado para receber uma visita para receber quando alguém vai na sua casa você às vezes sai ali dá uma preparada faz tudo prepara ali o alimento naqueles tempos de Jesus lavavam-se os pés e as regras é a do dono da casa ah chega aí boa noite entra não tira o chinelo não entra assim mesmo você não quer um chinelo para você ficar mais à vontade então geralmente o dono da casa que vai receber as regras vem por parte dele a palavra de Deus é ela quem dita as regras para nós Jesus veio ao mundo para reconciliar então ele primeiro nos amou ele primeiro nos chamou então nós somos convidados por parte da palavra de Deus quem dita as regras para nós não é o que eu acho ou o que eu penso é o que a palavra diz é o que o dono da casa apresenta para você então essa é a palavra de Deus para nós esta é a comunhão que começa a ter aí quando você é apresentado seus pecados arrepende-se dos seus pecados recebe o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e aí então você vai ser cheio do Espírito Santo e ter esta comunhão na mensagem parágrafo 53 eu vou ler alguns parágrafos aqui parágrafo 53 irmão Brana diz assim agora Deus tem tem tais coisas antes de realmente estarmos prontos para termos comunhão com Deus precisamos ser lavados pela água pelas águas da palavra por que irmão Brana separação as águas da separação que nos separam dos nossos pecados ah então batizar na água salva liberta dos pecados irmão Brana explica que não não é batizar na água que salva ali você faz uma confissão aos olhos dos homens a condição a qual você está naquele momento é um símbolo separação as águas que nos separam para nos separar dos nossos pecados agora primeiro você não pode falar com Deus e não pode ter comunhão com Deus e ouvir primeiro você tem que você tem que se arrepender pelo que fez porque não pode crer direito até se arrepender então há um processo há um processo o filho quando ele faz uma arte ele chega ele fica meio desconfiado dentro de casa ali às vezes ele dá uma escorregada tenta evitar então quando ele vem e a coisa é esclarecida é resolvido tudo volta ao normal é essa que é a expressão de quando nós nos arrependemos então há uma harmonia há algo em comum ali em quando se arrepender então você seus pecados passados estão perdoados então você é candidato então para o batismo agora então ele prometeu o Espírito Santo depois do batismo então isso que nós acabamos de comentar aqui o irmão Brana nos ensina que é dessa maneira nós comentamos aqui que se você não está bem com o dono da casa ao qual você foi convidado dificilmente você vai ter um momento ali de comunhão e nós temos a oportunidade todos os dias Deus nos dá a oportunidade de termos esta comunhão com ele aquilo que foi perdido pelo pecado Jesus vem morre no madeiro ressuscita e traz de volta esse privilégio para nós de termos comunhão nós vamos entendendo isso aqui conforme nós vamos lendo as vontades de Deus elas são expressadas pela Bíblia quando nós ouvimos um louvor muitas vezes ele é uma pregação que é trazido para nós o testemunho de alguém que que vem e vivencia algo que aconteceu em sua vida o fato de nós chegarmos aqui na mesa do Senhor Mão Brana nos ensina que é apenas uma exposição assim como ali no dia do batismo de que nós estamos em comunhão já com Deus não é que ali eu tenho uma comunhão com Deus eu já vivo em comunhão com Deus se nós entendermos bem por isso que quando antes de se tomar da ceia talvez algum filho ou alguma filha que não está com essa comunhão em seu dia a dia é dado uma oportunidade para que haja aquela pequena porta ou grande porta ou a única porta que é o arrependimento então você vem arrepende-se acerta seus pecados se é com teu irmão se é com tua irmã com esposa esposa se é com Deus para que então você venha realmente mostrar que você está em comunhão mas nós devemos nos preocupar com isso sim a palavra nos ensina que aquilo que nós demonstramos tem que estar alinhado com aquilo que nós realmente estamos vivendo não só demonstrar e viver diferente querer mostrar uma coisa e viver uma vida totalmente diferente isso a tradição se encarrega de muitas vezes fazer perder o verdadeiro sentido ah vou tomar ceia porque é ceia tem que ir lá e tem que tomar não participa que a palavra de Deus ela abre-se para que é um momento ao qual você demonstra que você realmente estava já em comunhão então a tradição ah não vou lá e faz todo o roteiro e a mente nem participou ali e na verdade a palavra do senhor diz que é necessário nascer do espírito é necessário uma vida diferente para daí então ter essa comunhão não é assim vou chegando e tomando a ceia se eu não estou tendo comunhão minha vida tem que estar alinhada não sou eu que estou dizendo isso estamos trazendo apenas aqui um estudo ao qual o irmão Brana trouxe para sua igreja e que eu creio que cabe muito bem para nós embora não é dia de santa ceia mas é um tema assim um assunto que creio que Deus me direcionou para conversar com os irmãos hoje tomar o pão e o vinho não pode ser a comunhão como assim irmãos o irmão Heron subiu ali e falou que está tudo errado não nós estamos aqui para aprender o que realmente vem a ser quando nós estamos em comunhão no parágrafo 57 agora este meio de comunhão eu gostaria de explicar um pouquinho agora nós tomamos o que chamamos de comunhão é o pão e o vinho agora isto tem sido tão deturpado a ponto de nem ser bom falar nisso ó como isso tem sido deturpado no decorrer dos anos isso realmente não é comunhão como assim irmão Brana isso é apenas guardar o mandamento está vendo agora a razão de chamarmos de comunhão é porque vem da associação católica como sendo a santa eucaristia que literalmente é o corpo do senhor Jesus então muitos acreditam que é literalmente o corpo do senhor Jesus que está aqui irmão Brana diz mas não é o corpo do senhor Jesus é apenas em comemoração do seu corpo e não me importa quantos sacerdotes ou pregadores ou quem quer que abençoe isso mesmo assim é pão e vinho porque alguns que oram né dizendo senhor este agora né e ele diz não tem como ainda continua sendo pão e vinho não há sacerdote que pode dizer que Deus está obrigado a ouvir ao sacerdote quando ele transforma a comunhão o que chamam de comunhão a eucaristia no corpo literal do corpo de Jesus então o crente toma isso e a comunhão isso está errado quando a gente fala no corpo literal é como se fosse realmente um pedaço do corpo de Jesus muitos acreditam que é dessa forma e ele explica aqui que é por meio do sistema de ensino do catolicismo que isso veio parar em muitas mentes né a irmã Brana vem então aqui ter comunhão com Deus é importante é sim é importante é necessário para nós mas não é só o fato da ceia que você está tendo comunhão ter comunhão é conversar com Deus ter comunhão com é uma coisa que possa falar e isso falar com você e isso acontece é no meu dia a dia irmão é no seu dia a dia é como Adão andando ali no jardim e ali no final da tarde ele tinha comunhão com Deus não precisa esperar ah hoje eu tenho comunhão com Deus porque é dia de ceia não é esse o conceito a comunhão a gente carrega esse conceito de comunhão a todo momento às vezes no meu trabalho no seu trabalho seja lá qual ele for isso é ter comunhão uma hóstia não pode falar então na realidade a verdadeira comunhão é quando o Espírito Santo fala com você também aquela resposta vem ali no seu coração você tem buscado as coisas vão se ajeitando e de repente a resposta vem a solução vem quando você pergunta ali então ele fala isso é comunhão correto isso é isso é memorial tomar o crucifixo dele a ressurreição dele não não é uma comunhão chamamos isso disso mas isso veio lá da igreja católica tomar uma hóstia e outro dia na ordem então todas essas essas regras não pode ser considerada que isso seja a verdadeira comunhão é o símbolo de qual nós estamos em comunhão então uma pessoa quando ela se levanta e vem tomar aqui ela está declarando eu estou em comunhão com Deus já não vou ter aqui já estou em comunhão é apenas um símbolo você já notou que ao passarem não posso me perder aqui nos nos parágrafos aqui o irmão Brando diz assim ele usa até umas expressões fortes você já notou que ao passarem por uma igreja eles fazem o sinal da cruz inclinam o chapéu e assim por diante e muitas vezes é na sinceridade é tudo que eles conhecem é tudo que muitas pessoas conhecem então para sair desse enredo para sair desse embaraço a palavra de Deus ela não pode ser escondida ela tem que ser pregada muitas pessoas boas pessoas ainda não tem esse mesmo conhecimento e praticam isso aqui que o irmão Brando está dizendo as pessoas passam ali não é como é que é aqui no 2060 já notou que passarem por uma igreja eles fazem o sinal da cruz inclina o chapéu e assim por diante não é a igreja é aquela hóstia ali dentro aquele corpo que o sacerdote transformou em hóstia no corpo literal a irmã Brando diz onde os animais os ratos ou até podem ter tocado ali já não é algo puro mas ora não não se pode pensar como civilizado e achar que um pedaço de pão é o corpo do Senhor Jesus não pode então o que é comunhão irmão Brando se não é o corpo literal aqui no pão aqui é só um símbolo comunhão é conversar e aquilo conversa conosco algo com que se possa conversar a própria palavra ter comunhão significa conversar com ou estar ligado a algo que conversa com você e Deus conversa com você tendo comunhão e ainda é pão e vinho que chamamos de comunhão agora Jesus disse aqui como li meu corpo é comida e bebida meu sangue corpo e sangue são comida e bebida agora queremos pensar em Jesus nos ligar a ele o que ele foi o que é o corpo dele então Jesus afirma ali naquela sinagoga que o corpo dele é pão é comida e aquele que não comer não tem parte com ele a irmã Brando nos traz aqui a refletir sobre isso agora o que é então o corpo de Jesus é o corpo de crentes que estão ligados a ele no Espírito Santo não um ídolo não um pedaço de pão mas um espírito que está no coração do crente que estão ligados um ao outro que quando o homem e Deus podem conversar um com o outro filhos e filhas de Deus homem mortal através do sangue do sangue do derramamento do sangue comprou remissão de pecado a este homem e a esta mulher moça ou rapaz que tem companheirismo com Cristo está tendo comunhão com ele isto forma o corpo de Cristo o espírito de Cristo derramado sobre cada um de nós forma o corpo como o marido é mulher 64 como o marido e a mulher se sentariam a discutirem um assunto ou um rapaz e sua namorada Cristo e sua igreja estão tendo comunhão assim como o marido e uma esposa Cristo e sua igreja estão tendo comunhão e quem é a igreja de Cristo? cada um de nós nós somos a igreja de Cristo é por esta razão que podemos receber a mensagem dele e ver o futuro antes que chegue aqui e podemos contar sobre o futuro que é perfeito porque temos comunhão com Deus isso nos tira irmão de todo embaraço isso nos tira de toda confusão tendo comunhão o futuro que é perfeito porque temos comunhão com Deus que tem a eternidade em sua mão tendo comunhão um com o outro o corpo de Cristo o corpo espiritual místico de Cristo não ligado a nenhum tipo de ídolo ou pão ou um vinho mas numa forma espiritual agora Jesus disse a mesma coisa pegue São João capítulo 4 Jesus conversando com a mulher na fonte em São João capítulo 4 nós vamos continuar aqui a leitura não precisa abrir a bíblia ela estava falando sobre certa coisa como nossos pais beberam dessa fonte e ali conversando com Jesus e os nossos pais beberam e cavaram esse poço e deu aos seus filhos e tu diz adorarem certa cidade e outros dizem então estava cheio de ritual ali e Jesus olha para ela e desmonta todo aquele ritual que o poço tinha que ser esse que tinha que adorar ali e ele pega e vem traz a essência e Jesus até até disse espera um minuto nós somos judeus e entendemos o que é o que significa adoração mas ouve isto mulher aí Jesus vem e diz a hora se aproxima e agora e a hora que se aproxima e é agora é que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade a tua palavra é verdade e o pai busca os tais que o adoram em espírito e em verdade a tua palavra é verdade agora ele disse isto a mulher veja Cristo é um espírito Cristo quer dizer ungido um homem ungido com Deus que o tornou o Cristo então toda a deidade tudo que era Deus estava ali naquele homem que estava ungido agora Cristo disse eu sou o pão eu sou o alimento e bebida não uma hóstia não uma hóstia não que tomamos isto ou aquilo isso não é Cristo o vinho que tomamos no altar não é Cristo ele o representa de maneira figurativa mas Cristo é o Espírito Santo senão nós caímos no mesmo contexto daquela mulher vamos a prática de rituais e ele está dizendo estou aqui a hora é agora para você adorar é hora de adorar não de cuidar dos rituais então o vinho o pão é trazido apenas como um memorial mas o Pai está aqui o Espírito Santo está à disposição a unção que está sobre a igreja que é a comida e a bebida que é o que nos alimenta irmãos no 67 o irmão Brana ele conta um episódio nessa mensagem de que muitas pessoas saem ao deserto e se perdem e não tem água às vezes não tem comida fica na escassez e e vem ali uma miragem aquilo que parece ser uma água e as pessoas saem desesperadas ele diz o diabo ele é especialista cuidado ele é especialista em criar miragens e as pessoas deixam o que é verdadeiro e nós estamos vivendo esse tipo de espírito hoje as pessoas estão buscando deixar aquilo que é verdadeiro atrás daquilo que parece ser mas não é atrás de miragens temos que ter muito cuidado muito cuidado o irmão Brana diz cuidado existem muitas pessoas que morrem procurando água e comida o diabo faz miragens parecer que é água e muita gente se afasta da verdade ele usa a expressão também que o frio o frio é uma situação as pessoas que morrem em condição de extremo frio chega a um ponto que ela não sente mais o frio porque ela ficou exposta demais e começa a aquecer o corpo mesmo estando muito frio ela já está partindo para finalizar a sua vida ali então o cuidado de não estar sentindo mais o espírito santo falar em sua vida de repente é hora de desesperar de buscar de dar meia volta e sentir essa comunhão falando não se acomodar com aquilo que é errado e achar que está tudo bem Deus não vai tolerar há uma mensagem de Deus para esse mundo há uma mensagem que finaliza tudo isso eu tenho mais alguns poucos parágrafos aqui deixa eu ver aqui está muito bem está aqui irmão Brana conta aqui uma pequena história de um guia da terra indígena que estava buscando por água eu não vou contar toda a história mas algo do tipo ele se perdeu nas areias deu uma tempestade de areia e ele com a sua mula ou égua que fosse um animal ele já estava arrastando ela porque estavam os dois com sede e ele não achou que era justo montar nela e acharam então uma trilha vamos por aqui uma trilha boa vamos aqui que a gente vai achar água e aí ele montou no animal porque ia em direção a água quando chegou a certa altura tinha vários ramais que saiam menores e ele queria ir pelo mais confortável e aí o animal dele se inclinou a ir por ali e então ele bateu de espora sangrou e o animal não se mexia ele insistia em ir por ali suas pernas tremendo ele desce do animal a irmã Brandiz ele era um cristão e ele pôs sentido naquele instinto animal falou senhor vamos por aqui porque eu creio que esse é o local certo então eles andaram poucos poucos né talvez quilômetro para frente e realmente tinha ali então há um instinto irmão há um instinto que guia os animais há um instinto que guia os animais para aquilo que eles têm conhecimento da questão da natureza e Deus tem deixado o Espírito Santo para nós e sem esse Espírito Santo nós vamos tomar o caminho errado e aí tem um desfecho mais para frente que eles entram na água e tomam banho bebem água ali e aí tem mais algumas pessoas lá que tentam ceifar a vida dele né a pessoa deu água para ele e depois deu alimento e pediu para ele tomar um gole de uísque que eles estavam ali uns seis ou sete peão ali e ele falou não eu não bebo e aí eles ficaram exaltados estavam bêbados não você vai beber vai beber do nosso vinho sim do nosso uísque porque comeu da nossa carne então vai participar conosco e ele falou não posso eu fiz um juramento minha mãe estava no leito de morte e ela me pegou na minha mão e disse meu filho seu pai morreu em uma mesa com a mão cheia de baralhos e uma garrafa de uísque na mão você me promete que você não vai fazer isso na sua vida eu era apenas um garoto de dez anos e prometi a minha mãe que nunca faria tal coisa e eu contei minha história se vocês quiserem tirar minha vida pode tirar eu não vou tomar esse uísque e aí a pessoa não você vai tomar assim levantou a garrafa quando ele levantou a garrafa para dar para o rapaz alguém atirou nessa garrafa dele quebrou tinha uma outra pessoa que estava cuidando daqueles ali para tomar ali o ouro deles e esse outro veio em prantos e disse eu também fiz um juramento para minha mãe só que eu não dei conta de manter e esse esse fato de você segurar e ia morrer por causa de um juramento que você fez me fez lembrar e eu creio que minha mãe está vendo agora ou algo do tipo e eu estou me reconciliando aqui com ela que não vou fazer mais o que prometi que não faria e salvou então a vida dele então irmãos ali o irmão Branagh tenta mostrar para nós que quando nós somos guiados ali o instinto do animal levou eles para a água mas se eu e você confiamos problemas vão vir dificuldades virão mas Deus ele providencia o escape para cada uma delas não havia saída pela lógica não havia saída para ele ele falou eu vou fazer até aqui eu como um cristão eu posso fazer até aqui daqui para frente nós vemos isso em filmes em testemunhos em entrevista de emprego e coisas do tipo a pessoa é testada ah é um cristão vamos fazer o teste a pessoa não aqui eu não faço porque a minha fé me ensina até aqui e não é comprado pelo mundo então isso é uma experiência muito muito tremenda que esse rapaz passou e o irmão Bran traz isso para o para o lado espiritual que o Espírito Santo é esse instinto que nós naturalmente não vamos ter nós vamos cair no enredo nós vamos cair no embaraço mas quando eu tenho aceitado a porta do arrependimento eu tenho feito esse compromisso de ter comunhão com Deus esse Espírito Santo nos guia em toda a verdade e se encarrega mesmo que eu não entenda e que você não entenda o que está acontecendo mas nós devemos estar firmes irmão firmes naquilo que a palavra pede para nós vai vir vento de um lado vento do outro mas nós devemos estar firmes eu não vou ler outros parágrafos mas o irmão Bran Ana cita aquela passagem a qual Jeusafá queria o parecer de mais um profeta tinham 400 profetas dizendo que eles podiam ir naquela guerra naquela requerer as pessoas tomaram posse da da terra que Deus tinha dado para o povo tinham construído em cima e eles estavam indo buscar 400 diz que não pode ir que é de vocês os dois reis os reis ali fizeram um acordo vamos vamos Micaías é convidado então a contragosto da maioria o cristão geralmente que tem comunhão com Deus pode ter certeza que você não vai agradar o ambiente ao qual não está em comunhão com Deus e Micaías era um homem que tinha comunhão com Deus e ele é convidado a participar e ele então diz o contrário se vocês forem vocês vão perder a guerra aí um daqueles ficou alterado e como você confronta nós que somos 400 como que você confronta nós que somos a maior igreja nós temos mais tempo de igreja como que um profeta nesse século 21 século 20 vem dizer que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo sendo que a maioria batiza em nome do Pai Filho e Espírito Santo e aí você vai entendendo onde você está hoje a maioria não quer você se você tem 400 para 1 a proporção é bem grande mas você está firme porque você está em comunhão com Deus você está certo daquele caminho que Deus tem provido para você amém irmão Brana chega a dizer assim orar a Deus sem obedecer a palavra é uma comunhão falsa Deus não tem compromisso você acha que está tendo comunhão mas há um caminho para que isso seja verdadeiro São João capítulo 15 verso 7 para nós encerrarmos o caminho para estar ligado em Cristo o caminho para estar conectado com os planos de Deus nós vimos que é o arrependimento arrependei-vos cada um de vós atos 2 verso 38 depois do sermão de Pedro quando aqueles que estavam por ali viram tudo aquilo acontecendo aquilo que foi prometido pelo profeta Joel aconteceu diante dos olhos deles como nós faremos irmão Pedro para que isso aconteça com nós arrependa seus pecados e sejam batizados todos em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados então zera seus pecados e você vai ter uma vida nova com Jesus e então ali naquele momento mais de 3 mil almas né e João capítulo 15 verso 7 se vós estivereis em mim e as minhas palavras estiverem em vós então é um pacto condicional se vós estivereis em mim e as minhas palavras estivereis em vós então tem um alinhamento pedireis tudo o que quiserdes e vós será feito amém então essa é uma verdadeira comunhão ah mas em que velocidade que isso acontece quando eu peço não é tratado de velocidade é tratado de fé e se nós formos entrar nesse assunto vamos deparar com Abraão que passou mais de 25 anos esperando nós vamos deparar com Noé que esperou muitos anos esperando a cumprir a palavra de Deus então não está relacionado a tempo está relacionado ao quanto eu e você confiamos na palavra de Deus amém então fica esse versículo para nós fecharmos se vós estivereis em mim e as minhas palavras estivereis em vós há uma comunhão aqui pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito amém Deus abençoe sua palavra vamos nos colocar de pé Santo e bendito Deus eu louvo a ti Senhor porque a prova é o Senhor nos colocar nesta condição hoje de falar aos teus filhos e creio Pai que nós sairemos daqui melhor por tua graça o Senhor possa completar em cada coração aquilo que talvez eu não tenha conseguido expressar ó Jesus que o teu reino Pai seja a totalidade em nossos corações e que meus irmãos entendam o verdadeiro sentido da comunhão em seu dia a dia e então que quando nós pedirmos as coisas possam acontecer porque isto prova que o Senhor está em nós e nós ligados em ti no corpo do Senhor Jesus Pai aquele culto ali de Paraná também aqueles irmãos ali aquele companheirismo que o Senhor possa recompensar a todos ali protegê-los nós rogamos as bênçãos do Senhor Pai sobre os nossos irmãos pela internet pela transmissão aos quais ainda irão ouvir no decorrer do tempo esta pregação que isso possa despertar uma vontade de te servir com mais pureza de coração Senhor com um coração mais voltado a te servir em espírito a te adorar em espírito e em verdade que é a forma que agrada a ti Senhor nos ajuda Senhor assim como já nos tem ajudado até aqui é o meu pedido e agradecimento em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Senhor Amém